O único que eu vi que o pau cantava do minuto zero até acabar a luta, era o Marcelinho Garcia. É, puta. É diferenciado. Em 2003, eu estive no ginásio, bicho, quando ele apareceu, sacou? Aquele, pô, ganhou do Rennes de 12 a 0, apagou o Shaolin, o cara... Aquele que a banda antes transmitiu, né? A banda transmitiu. Meu irmão, eu tava lá no ginásio. Pra você ter ideia, tinha... Não tinha 15% do ginásio lotado, velho. Não tinha. Pô, o Jacaré... Tudo bem, morei em Manaus um tempo lá, a gente foi parceiro de treino. O Jacaré, na arquibancada, sentado três cadeiras do meu lado, tava lutando no evento. Saca? É outra procura, né? É, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se foi o jogo da estratégia que mudou, a galera que desenvolveu muito, mas eu acho que essa porradaria desenfreada era da galera um pouco mais antiga.